FIT, entre outras, nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original, hoje é sexta-feira, dia 14 de abril, já estamos aí na metade do mês, passando muito rápido, sexta-feira que vem tem outro feriado já, que é o de Tiradentes e vamos que vamos, que abril está voando. Vamos começar esta edição falando que representantes do Procom Petrópolis e também do Banco Bradesco se reuniram nesta... a produção vai me dar a data aí que eles se reuniram. Enquanto a produção veio direitinho, eu quero desde já agradecer a audiência e o carinho de todos vocês que nos acompanham de Nova Friburgo, Teresópolis, Teres Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, nossa querida Petrópolis, por onde nós vamos começar a notícia. Volta aí, produção, para a gente começar aqui por Petrópolis. Isso mesmo, porque representantes do Procom Petrópolis e do Banco Bradesco se reuniram ontem, quinta-feira, dia 13. Em pauta, o encerramento das atividades da agência do Alto da Serra, agência 2141, para quem tem conta lá. Encerramento é hoje, sexta-feira, dia 14. A agência que vai receber os clientes do Alto da Serra será 3403, na Rua do Imperador, ao lado do antigo cinema Petrópolis. Representando a prefeitura, o coordenador do Procom Petrópolis, Fafá Badia, solicitou o gerente do Bradesco alguns cuidados com os clientes da agência que será encerrada, sobretudo com relação às pessoas mais idosas. A pedido do Procom, desde o mês passado, esses clientes já vêm sendo comunicados sobre a mudança. Na reunião de ontem, quinta-feira, foi aberto um canal direto entre o Procom e os gerentes do banco. O objetivo do canal é sanar com rapidez possíveis dúvidas ou dificuldades que os clientes da agência do Alto da Serra possam ter com a mudança. Os contatos do Procom Petrópolis são 2246-8469 e também o 2246-8477. nós vamos continuar aqui na Cidade Imperial e agora vamos falar um pouco de turismo, economia. Petrópolis 2030 começa a ser trabalhada por 21 instituições empresariais junto ao governo do Estado. Agenda de projetos, obras e serviços será apresentada em reunião de trabalho hoje. Essa reunião começou às 11 horas da manhã, está rolando ainda, gente. A mobilização empresarial por uma agenda de programas e intervenções físicas focadas em alavancar o desenvolvimento econômico de Petrópolis alcançou mais adesões e chegou à marca de 21 instituições que representam mais de 100 mil pessoas ocupadas na cidade em vários setores que se reúnem hoje, na verdade, como eu falei, já estão reunidas, com o governo do Estado para a elaboração de uma pauta de trabalho. O encontro começou às 11 da manhã na Locanda Bela Vista com os secretários de desenvolvimento econômico, Vinícius Fará, e a subsecretária de projetos estratégicos da Paxa, Fernanda Curdi, representando o governo do Estado, além de Júlio Andrade, presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado, o CODI. Vamos torcer que dê tudo certo, porque a cidade precisa se movimentar. Então, empresários e governo do Estado fazendo isso. Parabéns. Vamos falar agora que estudantes aqui de Petrópolis devem utilizar o cartão de gratuidade nos ônibus da cidade. A declaração de matrícula, aquela que o estudante que não tem carteira usa, preste atenção, será aceita para embarque dos alunos somente até hoje, sexta-feira, 14 de abril. Então, preste atenção. O uso da declaração de matrícula como comprovante para o embarque dos estudantes de forma gratuita nos ônibus em Petrópolis, será aceita até hoje, 14 de abril. Após a data, é necessária a utilização do cartão de gratuidade que garante o direito à segurança do estudante, evitando que crianças e adolescentes se desloquem de forma irregular, até mesmo se colocando em risco. Além disso, o cartão ainda registra a utilização do aluno e possui a quantidade suficiente de passagens para o uso das atividades. Você, as atividades para a escola, tem que estar uniformizada. Agora, você quer mais informações? Vai lá no site ctranspetro.com.br Eu vou continuar falando de Petrópolis, porque tem novidade no Sesc Quitandinha, é isso mesmo. O Sesc RJ escreve, neste mês de abril, mais um capítulo na história do Palácio Quitandinha, um dos principais pontos turísticos da cidade de Petrópolis e também do estado do Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado em 1944, as pessoas conhecem a história, para ser o maior, até o Cassio das Américas. Bem, a partir de amanhã, sábado, dia 15, a área monumental, ou seja, o térreo, vai deixar de ser apenas uma de suas unidades e passa a ser o Centro Cultural Sesc Quitandinha, um espaço com entrada gratuita e dedicado exclusivamente à promoção das artes em suas múltiplas linguagens, gastronomia, preservação da memória e, claro, entretenimento. E, como eu disse, eu gosto muito dessa palavra, gratuito. Eu acho o evento, seja exposição, peça, tudo é gratuito e a gente divulga aqui. Vamos para o município vizinho? Vamos lá para a Teresópolis, que por lá, os alunos do quinto ano do ensino fundamental da unidade de ensino do CIEP municipalizado Sebastião Melo, no Rosário, recebeu tablets. As crianças por lá estão felizes. Mas os equipamentos não são só para essa escola. Eles estão sendo entregos em unidades na cidade e no interior e fazem parte do programa de inclusão tecnológica da rede municipal de educação. Lembrando que os tablets têm chip para conexão à internet e software para controle de acesso a conteúdos para que a ferramenta seja usada com responsabilidade de cuidados. Isso é muito importante. Nada de ficar brincando com os tablets, porque, de verdade, eles precisam ser usados para o ensino. Claro, obviamente, as crianças vão ter oportunidades também de utilizá-los de outra forma, mas sempre com responsabilidade de cuidados. Bem, ainda em Teresópolis, jovens usuários dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, de Teresópolis, terão aulas gratuitas de Kung Fu. As atividades serão no Colégio Estadual Lions Club. Então, a partir de maio, preste atenção, você que é de Teresópolis, usuários entre 12 e 18 anos incompletos dos Centros de Referência e Assistência Social, como já falei, CRAS, e também o CREAS, de Teresópolis, terão o curso gratuito de Kung Fu. Esse estilo Ung Gar, ou seja, Garra do Tigre, é um estilo de Kung Fu, para quem conhece. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pelo CRAS e o CREAS, o Colégio Estadual Lions Club, e também o professor Walter Carneiro dos Santos Ribeiro Júnior. A princípio, serão 20 vagas para a CRAS e CREAS e 10 para o Colégio Lions, devido ao espaço físico disponível, que também não é tanto assim. Mas tem 30 vagas aí. Os interessados deverão preencher um formulário fornecido pelo CRAS e CREAS até o dia 25 deste mês. Então, se você tem interesse, presta atenção. E ainda falando de esportes, nós vamos para o município de Trejins, porque por lá teve atividade, isso mesmo. A Prefeitura de Trejins, por meio da Secretaria de Saúde, celebrou na Avenida Alberto Lavinas, a beira Rio, que é a principal ali do município, o Dia Mundial de Atividade Física, comemorado em 6 de abril, na semana passada. As atividades físicas e de promoção de saúde foram conduzidas pelos educadores do NASP, AB, em companhia de seus grupos, e contou com a parceria dos alunos da Univertice, que realizaram medição de pressão arterial, testes de glicemia. E, ao final, a concorrida aula de dança com os profissionais do NASP embalou os presentes. E, segundo a coordenação do NASP, todas as ações da equipe estarão voltadas para conscientizar a população a recuperar bons hábitos perdidos na pandemia. O NASP coordena as atividades e é composto por profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Tinha até umas fotos, mas eu não sei se eu mandei para a produção. Eles atuam no apoio aos profissionais das equipes de saúde da família, das equipes de atenção básica, compartilhando as práticas e saberes em saúde. Parabéns aí, pessoal do NASP. Entre as RIS, porque esporte, todo mundo sabe a saúde. A saúde preventiva. Em Paraíba do Sul, a Secretaria de Fazenda está implementando uma nova ferramenta eletrônica que vai agilizar a aprovação de projetos de edificação residencial e vai facilitar a celeridade dos processos. O recurso eletrônico se chama Planta Online e será colocado em prática no começo do próximo mês. O novo recurso visa modernizar o processo de aprovação de construções residenciais. Por ser feito em um ambiente totalmente digital, a ferramenta garante rapidez e desburocratização para quem deseja construir ou reformar, além de facilitar o trabalho dos profissionais da área. A partir da data da implantação da ferramenta, a população não vai necessitar mais ir até a prefeitura para dar entrada nas vias físicas da planta. Todos os processos, como por exemplo a emissão do alvará de construção, todos os processos serão realizados e anexados digitalmente, o que é muito bom para a sua construção, para a reforma da sua casa, já é menos uma burocracia. Muito bom isso. Bem, no próximo bloco, temos muitas outras notícias e, claro, vamos falar também de saúde, de saúde, de assunto relevante da saúde. Eita, nós, é sexta-feira, chegou sexta-feira. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira, das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. E aí Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 pareceres dos órgãos de controle. Então, é disso que a gente precisa. O Estado precisa disso, precisa que empresas venham, precisa que os empresários, os investidores acreditem. Para isso tem que funcionar. A gente vem de um histórico muito triste, de anos e anos de governadores só usurpando os cofres públicos e sendo preso e tudo mais, toda a história que vocês já conhecem. Bem, vamos falar agora de um assunto muito importante, porque no próximo domingo, dia 16 de abril, se comemora o Dia Mundial da Voz. A data é comemorada desde o ano de 2003 e foi criada para conscientizar a população sobre a importância da voz e dos cuidados necessários com a voz para preservar. Bem, muitos profissionais precisam da voz, mas hoje nós vamos falar diretamente para os professores, porque essa classe é tão sacrificada todos os dias. Tem professor que trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, dependendo, às vezes em dois, três turnos. Precisa muito, gente, cuidar da voz. Claro, nós também trabalhamos com comunicação, mas a gente tem uma pausa. Às vezes o professor vai direto, uma, duas horas de aula. Então, esse vídeo é mais certo para todo mundo, mas é mais específico para os professores. Vamos conferir. Olá, professora e professor. Hoje eu vim falar sobre uma coisa super importante para quem enfrenta 30, 40, até 50 alunos em uma sala de aula, que é o cuidado com a voz. Não sei se vocês sabem, eu também sou fonaudióloga. E eu vim aqui hoje para dar realmente algumas dicas de como cuidar da voz, porque o professor usa muito. Então, a gente precisa cuidar da voz para evitar problemas, né? Rolquidão, nódulo vocal, perder a voz, né? E também eu vou passar alguns exercícios para você poder fazer antes de entrar em sala de aula, para aquecer as suas cordas vocais. Bem, a primeira dica é beba bastante água. Leve uma garrafinha cheia de água para a sala de aula e beba constantemente para hidratar a região das cordas vocais. A segunda dica é não use sprays nem pastilhas quando você estiver com a garganta raspando. Por quê? Porque eles têm efeito anestésico. Então, pode mascarar o efeito de garganta raspando, incomodando, e aí você pode abusar mais a sua voz. Então, acaba prejudicando e piorando o problema. A terceira dica é evite café durante e antes da aula, porque a cafeína resseca a região das cordas vocais. Então, isso acaba atrapalhando bastante as cordas vocais. E também evite chocolate, que o chocolate engrossa a sua saliva. E isso também acaba atrapalhando a sua adicção e às vezes a gente tem essa sensação de ficar toda hora raspando a garganta. Então, tenta evitar também. A quinta dica é como maçã. Então, tem uma coisa que é boa, que é a maçã, que ela acaba limpando essa região das cordas vocais. Ela, ao contrário do chocolate, ela deixa a saliva mais fina. Então, acaba sendo bom. Então, sabe aquelas fotos de professor com uma maçãzinha em cima da mesa? Olha só, ela realmente é boa. Então, seria realmente legal comer uma maçã antes, enfim, antes de entrar em sala de aula. E a última dica é realmente evitar totalmente cigarro, fumar. Porque realmente é extremamente prejudicial à sua saúde e à sua saúde vocal também. Bem, agora os exercícios que você pode fazer para aquecer as suas cordas vocais e para prepará-las para um dia de bastante fala, de bastante exposição vocal. Então, a primeira coisa é os exercícios vibratórios, que pode ser com o lábio ou com a língua. Então, o lábio seria... E com a língua seria... Você faz mais ou menos por 30 segundos. É claro, você vai pegando a respiração e vai contando mais ou menos uns 30 segundos. E depois que você faz com esse tom normal... Ou... Você começa a fazer a mesma vibração, só que indo do grave para o agudo. Então... E depois, quando você fizer esses dois tipos de exercício, você pode fazer também imitando o Z. Porque o Z, ele acaba facilitando as cordas vocais vibrarem, então acaba também aquecendo essa região. Então, é assim... Por 30 segundos. Aí depois, você pode também mudar do grave para o agudo. Beleza? Quando você tiver com um pouquinho de rouquidão, mas é uma coisa bem leve, você pode fazer esse exercício também. Ele ajuda a diminuir as rouquidões. Tá? Então, é legal. Mas, vamos evitar. Então, tomar o cuidado com as cordas vocais, com a sua voz, para evitar algum tipo de rouquidão. Beleza? Ligadinho. Acompanhando. Bem, nós vamos para um breve intervalo, no próximo bloco. Tem outras notícias e tem louvor com Priscila Cruz. Se você gosta de louvor, hoje nós vamos encerrar o programa assim. Você vai gostar muito e pode entrar já com a sexta-feira, final de semana, abençoado. Louvando ao Senhor, depois, no próximo bloco. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infantos juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 4 e meia da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, arroba Associação Petropolitana. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está dando a sugestão para o dia das mães, mas pode ser qualquer evento. O que eu achei muito diferente lá é que você chega e uma hora depois a caneca está pronta, sai quentinha do forno. Interessante. Também me chamou a atenção na Everest, material escolar. Material escolar do seu filho, você pode fazer todo personalizado. Tem canetas, lápis, estojo, mochila. Tem muita coisa bacana na Everest para você fazer personalizado. E claro, além da facilidade, tem foto retrô. Está super na moda agora. Foto retrô. Três fotos por R$5, vale muito a pena. Vai conhecer, passa a mensagem. Não, eu quero ver. Então dá um pulinho em Shopping Pedro II sobre a loja 26. A Everest vai te atender. Lá a Fernanda vai te atender com o maior carinho. Tem muita coisa bacana. Gente, tem que ir lá. Porque se eu for falar tudo aqui, não dá tempo. Bem, agora vamos voltar aqui para as notícias. Porque as plataformas digitais terão até 72 horas para explicar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que medidas estão adotando para restringir conteúdos que incitem violência em instituições de ensino. O próximo vai começar a contar a partir do recebimento das notificações que foram enviadas ontem, quinta-feira, dia 13, pelo secretário nacional do consumidor, Vadir Damus. O pedido de notificações ocorre um dia após o Ministro da Justiça, Flávio Dino, assinar uma portaria que obriga as empresas a retirarem imediatamente conteúdos que promovam violência após pedido das autoridades competentes. As plataformas também terão de promover a moderação ativa de conteúdos e de contas e adotar um sistema contínuo de avaliação de riscos para evitar novas ameaças às escolas. É isso mesmo, essa iniciativa é muito importante porque todo mundo está brincando, achando que internet é terra sem lei, não é não. Não é mesmo. Bem, aqui em Petrópolis, até o dia 19, amantes da língua, da cultura e das tradições alemãs estão enraizadas na cidade e poderão participar da Semana da Língua Alemã. Um evento realizado em todo o Brasil e, claro, Petrópolis, a nossa querida cidade imperial, não poderia ficar de fora. Esta é a sétima edição nacional do evento e a quarta realizada em Petrópolis. A Semana da Língua Alemã é promovida pelas embaixadas dos países de língua alemã sob a coordenação da Alemanha. A organização do evento em Petrópolis ficou por conta do segmento germânico e teve, que foi criada em 2016 pelas embaixadas da Alemanha, Alcha, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. A Semana da Língua Alemã é uma oportunidade de conhecer a beleza e a diversidade do idioma. Essa semana que foi criada em 2016, tá gente? Não a comunidade germânica em Petrópolis. Eu falei rápido para não confundir. Agora nós vamos falar do queridinho do brasileiro. O que é aquela bebida quentinha, que a gente já acorda com vontade, de tarde dá vontade de dar uma pausa para beber. Claro, todo mundo sabe que eu estou falando do café. Isso mesmo. Você sabia que o Brasil é o quinto país com o maior... E não, o café é depois, gente. O café é depois. Ai, meu Deus, o café é depois. Vamos trabalhar agora, Bete. Falou em café? Quem me conhece sabe que eu amo café. Vamos falar de coisa séria agora. Olha, você sabia que o Brasil é o quinto país com maior incidência de diabetes? Vamos conferir na reportagem da jornalista Sofia Stein. O Brasil possui cerca de 16,8 milhões de adultos entre 20 e 79 anos de idade portadores de diabetes, o que o torna o quinto país em incidência de diabetes, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E com o objetivo de amenizar essa situação, no dia 12 de abril, foi lançada a Frente Parlamentar Mista para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes, uma iniciativa da deputada Flávia Moraes. Nós vamos estar atuando em todo o território nacional através dos parlamentares representantes e vamos fazer uma articulação muito forte junto aos órgãos do Executivo Federal, junto ao Judiciário, aos outros órgãos, para que a gente possa garantir o direito à população brasileira a esse tratamento, ao acompanhamento dessa doença. A coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes, Carla Mello, explica que o diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento da glicemia e que também pode se expressar pela presença de sinais e sintomas, que irão variar de acordo com o tipo da doença. Mas a sua característica principal é a glicemia elevada, que é identificada em exame laboratorial. São quatro os tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é diagnosticada com mais frequência em crianças e adolescentes. A tipo 2, mais comum em pessoas com mais de 45 anos e corresponde a 90% das pessoas com diabetes. Pré-diabetes, que apresenta níveis de glicose no sangue mais altos do que o normal, porém não tão altos para se caracterizar como diabetes do tipo 2. E diabetes gestacional, caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez e que após o parto, pode se tornar diabetes do tipo 2. Obrigada, Sofia. Agora sim, gente. A pessoa falou em café. Eu amo café. Gosto demais. Eu tomo café com gosto de café, porque eu não coloco açúcar no meu café, não. É café purinho, pretinho, purinho, sem açúcar, sem creme, sem nada. Café é café sem leite, para vocês entenderem como eu gosto de café. E agora nós vamos falar dessa bebida que é aquele dia no país. Quem não gosta de um café quentinho? Ai, principalmente manhã, tarde, quando está frio. Melhor ainda, né, gente? Uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo tem uma data comemorativa. Isso mesmo, hoje, 14 de abril, é o Dia Mundial do Café. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, o Brasil é o segundo maior consumidor da bebida do mundo. Então, para falar um pouquinho sobre essa bebida, benefícios e quem não deve consumir muito, a nutricionista Marcela Tamiotos afirma que o hábito de tomar um cafezinho, além de prazer que proporciona, como eu acabei de falar, pode ser muito benéfico à saúde também. Mas, preste atenção, o consumo de café também traz algumas desvantagens que devem ser levadas em conta e nós vamos conferir agora. Bom, o café é uma bebida, uma das bebidas mais consumidas mundialmente. Aqui no Brasil não é diferente, né? E aí, muitas pessoas têm dúvida em relação a essa bebida, se ela é contraindicada em alguma situação ou não, se todos podem consumir livremente o café. Bom, é uma bebida rica em vitaminas e minerais, como a vitamina B3, por exemplo, e por possuir a cafeína, que é uma substância que atua no sistema nervoso central, o café melhora a questão da concentração. Ele atua aí melhorando o sistema de vigília do nosso organismo. Então, a pessoa consegue se concentrar melhor. Porém, no estudo aí publicado pelo Jornal de Medicina da Inglaterra, observou-se que as pessoas que consumiam mais café, elas tinham um aumento na atividade durante o dia e, em contrapartida, tinha uma redução no período de sono. Somando a isso, ainda teria um aumento nas palpitações cardíacas. Bom, sendo assim, para pessoas que sofrem de insônia, de ansiedade, né, essa bebida seria um pouco contraindicada, né? Então, teria que se avaliar o paciente para saber até que ponto a gente contraindica, né, pede para evitar a bebida ou simplesmente reduzir. Dosagem recomendada por dia para pessoas que não têm nenhum problema de saúde seria de até 400 miligramas de cafeína ao dia, que corresponde a cerca de 3 ou 4 xícaras de café. Bom, tem a questão também da cafeína ser uma substância irritante de mucosa. Então, para pacientes que têm gastrite, por exemplo, ela é contraindicada também, né, por irritar a mucosa gástrea e piorar os sintomas. Então, pacientes que sofrem de ansiedade, problemas cardíacos, gastrite, são pacientes que devem reduzir ou até mesmo cessar o consumo do café para não piorar esses sintomas. Do restante, quem não sofre com nenhum problema, não tem nenhuma contraindicação. Pode consumir a bebida diariamente, mas dentro dessa recomendação aí de 3 a 4 xícaras, que seria uma dosagem segura sem trazer nenhum problema para o organismo. Obrigada, Nutricionista Marcela, pelas informações, ajudou e muito, como eu falei, café é tudo de bom. Recebo agora Priscila Cruz, muito obrigada por voltar mais uma vez. A Priscila que louva o Senhor, isso é de uma maneira maravilhosa, quem viu da outra vez. E hoje, qual louvor que você trouxe para a gente? Acalma o meu coração. É, é o que a gente precisa, né? Sexta-feira, todo mundo teve uma semana tensa, corrida. E aí vamos dando glória a Deus, porque chegou a sexta-feira, e acabar o coração com esse louvor maravilhoso, né Priscila? Todo o seu aí, o estúdio. Produção, acalma o coração também, produção, que é sexta-feira. Ô, glória a Deus! O que foi? O que foi? É? Quem deu problema aí, a gente volta. A gente volta aqui, Priscila. É sempre assim, as coisas, as coisas de Deus sempre... Isso acontece muito, gente. Sabia que na igreja acontece muito. Quando vai louvar, a caixa que está novinha funcionando, não funciona mais. O meu microfone que nunca saiu, resolveu sair aqui também. É assim, as coisas de Deus são assim. É tudo luta, é prova. Se nunca der um problema, coloca um louvor, que aí alguma coisa com certeza vai pifar. Produção, se der mais algum problema, não tem problema. A gente chama o intervalo, porque a gente tem um tempinho ainda. Aí é com vocês. Que benção ontem, que benção ontem aquele culto das crianças lá na congregação. A gente aproveita o tempinho aí, ó. A gente vai falando... Mas você viu lá, que linda aquelas crianças. Ontem, para quem não sabe o que a gente está falando, que a gente está batendo papo aqui, o pessoal em casa, nós estamos falando de quê, gente? Nós somos Assembleia de Deus, de Petrópolis, tem a congregação lá do Balparaíso. E ontem foi o culto das crianças. Muitas crianças, umas 50 crianças ontem lá. E as crianças louvando, as crianças falando a palavra. Nossa, eu fiquei muito... Já? Estava tão bom, então tá. Então vou deixar a Priscila aí, a gente vai louvar aqui no cantinho. Tá, velho? Música 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceã, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse ali Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Eis meu oxigênio Senhor Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for com tua presença Acalma o meu coração 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 Só venço este mundo Se for com Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando E venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração TVC A TV do Correio da Manhã A Feirinha de Tua